Você ter feito o video show, te colocou num lugar onde eu não sou mais só atriz, te tirou dessa caixinha? Sou uma comunicadora. Posso ser, né? Nossa, eu falei como... Não, você é. Você é. De repente, o Jô Soares. Não, não é só uma comunicadora. Me colocou num lugar mais amplo, vamos colocar assim. De que as pessoas pela primeira vez me ouviram falando como eu mesma. Tá. Não puderam entender, apesar do video show ser um programa mais chapa branca, de novo. Ele mais flat, né? Não tinham muitas opiniões. Apesar disso, eu emitia opiniões. Era eu, eu ria. Mudei minha risada durante o video show. Por quê? Porque minha risada era muito feia na TV. E aí eu tive que mudar. Estranha essa menina, né? Horrível, né? A minha risada era uma coisa... Por que você teve? Alguém te falou? Você tem que mudar essa risada? Ah, não. Eu tenho senso crítico, né? Tenho um pouco de bom senso. Era uma coisa assim... Era uma coisa horror, ó. Tá vendo? E aí eu aprendi na fono que... Não é que é falsa. Mas eu posso rir pra cima. Tipo... Não sei. Não sei. Essa me pareceu muito pior que a outra. É tipo... Entendeu? Dá pra... Ah, essa é a... é natural, essa? Possivelmente eu passei o vídeo inteiro rindo... Assim. E você vai ver depois. Isso é uma zoação entre meus fãs. Essa risada... Ah, tem isso. Tem. Só que... Pô, apresentando o programa não dava pra ter essa risada. Era muito ruim. E eu assistia todos os dias. E pontuava. E queria melhorar. Enfim. Era bem ruim essa risada. Aí eu tive que mudar. E... Mas tudo bem. E a galera aceitou. Mas, Sofia, tem uma coisa tão natural em ti que não tem que mudar nada, cara. Era feio. Era ruim. É mesmo? É, era ruim. Uma marca tua, tua risada. É, minha risada. Ah, de repente, né? Eu volto com ela. E a tua ida no vídeo show foi depois daqueles negócios da Iose ou foi antes? Depois. Imagina isso. Foi depois, né? Que rolou uma hecatombe lá, né? Rolou uma hecatombe. Do tipo, não, insubstituível. Não, rolou. Tava tudo... E assim, cara... E aí? Eu não entrei logo em seguida da Mônica. Sim. Eles fizeram meio que um rodizão. Teve a Maíra que fez. Teve a Maíra. Acho que até o Cortês fez. O Cort... Eu cheguei a apresentar com o Cortês. É. Teve uma galera. Cortês, eu te amo. Eu também amo o Cortês. Eu te amo. O Rafinha sempre te zoa. O Matheus fica falando mal dele e eu acabo me contagiando aqui. Não, não. Eu amo você. E... Então, eu não entrei assim... Eu peguei um gap entre Mônica e eu. Teve um recheio aí que não era eu. Mas mesmo assim, a dupla Mônica Otaviano e a dupla Mônica e Joaquim Lopes, deu muito certo. A Mônica é um gênio, né? Ou não? Nossa, você me olhou com uma cara de discordo? É, que o gênio eu acho que é o Einstein. A palavra gênio eu não costumo gastar. Eu acho ela uma pessoa maravilhosa, manda muito bem. E acho que ela é super talentosa. Gênio mesmo, eu considero assim, o cara aquele... O Stephen Hawking. Entendi. Bill Gates. Bill Gates. Tá, Mônica. Tudo bem. Muito boa, Mônica. Elevou muito o sarrafo aqui. Top. A palavra gênio eu tenho a tendência a dar o segurado. Eu teria usado, Mônica. Tá bom. A Rafinha me impediu. Tá bom. Ok. Por mim você continua. Não, eu acho ela do caralho. Ela mandava muito bem ali. Muito bem. E tinha um negócio muito engraçado. Mônica é humorista. Ela sabe fazer. E a dinâmica dela com o Otaviano, que o Otaviano tem esse humor muito tiozão do pavê. Eu amo o Otaviano. Funciona também pra caralho. O Otaviano, ele é muito corporal, né? Ele é muito... O humor dele é muito físico. Então... E a Mônica tem um humor mais... Mais sarcástico, né? Mais sarcástico, mais ácido. Então, funcionou muito bem. E a sua dupla era quem? Os dois também. O Otaviano e o Joca. Ah, é? Então... É. E aí? Só que não era a Mônica. Então, eu não... Não tem... E eu acho que quem entrou... Quem tava... Enfim, quem tava entrando, tava tentando ser a Mônica. Tá. Não tô falando da Maíra, não. Tô falando desse rodizião. Tá. Que as pessoas ficaram com o registro de que... Pra dar certo, eu preciso ser engraçado. Fazendo piada. Tá. E eu... Cara, não... Ia ficar muito patético da minha parte. Ia ficar forçado. Eu comparto. Eu ficasse... Daí, eu falei, cara... Eu vou pro outro caminho. Eu vou pra mim mesma e vou... Se eu... Não vou tentar ficar fazendo palhaçada aqui. Porque vai ficar ridículo. Sim. Porque, invariavelmente, vai ter uma comparação minha com a Mônica. Aham. De começar a tentar... Se fizer gracinha aqui. Tentar refazer o estilo. E não é... E não existe nada mais constrangedor que gente que não é engraçada querer ser engraçado, né? É. Isso é triste. Deve ter muita gente querendo contar piada pra você na rua. Muito. E você ri? Nem por pena. Não rio. A minha mulher sabe disso. A única coisa no approach com a galera na rua que me irrita... É piada. É a gente querendo ser divertidinha. Engraçadinha. E aí? Ahá! Ahá! Não vem com essa. Não te pega. Não, não, não. Não sou grosso, não sou nada, mas não eu. Não conecto. Entendi. Não conecto, porque não quero essa... É. Não quero esse approach. Mas aí sou eu. Aí a culpa é minha também, porque eu sou engraçadinho na vida. O cara acha que pode ser engraçadinho comigo. Dá pra entender a lógica que faz ele chegar todo cheio de graça. Mas não me pega. Não conecta. Não me pega. Então, daí eu não caí nessa cilada de tentar ser engraçadinho no video show. É óbvio que com o Ota, com o Jó, que a gente vai criando intimidade, brincadeira rola. Respostinha rápida um pro outro. Então, acaba em algum lugar criando-se uma atmosfera não engraçada, mas uma atmosfera divertida. Ok. Prazerosa. Das pessoas olharem e falarem, nossa, tô com um sorriso no rosto. Ok. Mas ela não fez nenhuma piada, mas tô com um sorriso no rosto público. E aí foi muito legal. Aí o Maurício Meirelles entrou. E aí acabou com tudo. É difícil, né? Ele tá com o mal ainda, né? Até segunda ordem, sim. Entendi. A gente vê as coisas, elas têm mais poder de serem arruinadas e ainda permanecerem. Entendi. Então, tanta coisa que já acabou e ainda continua lá. Não, esse programa é bom. O programa do Maurício, você já viu, Matheus? É bom. É super bom. Bem editado. Eu adoro o Maurício. É muito bem. Eu adoro o Maurício. É um dos meus grandes amigos da comédia, assim, o Maurício. Não veio aqui ainda, né? Meu parceiro. Eu quero trazer. O projeto é esse. É, eu acho importante. O projeto é esse. Mas, puta, o cara tem um monte de projeto. É, né? Tá sempre... Coisa fazendo, show o Brasil inteiro, mas ele falou que veio o Mauro. Que bom, que bom. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte, clica aqui pra assistir o papo na íntegra ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu. Tchau. 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 Tchau.